Oi gente, tudo bem? Hoje a minha irmã acabou de se trocar, porque a gente já se trocou, já é de manhã, olha só isso, é de manhã, mas tá chovendo, dá pra ver, né? E a minha irmã acabou de se trocar, vamos esperar ela, aqui ó, ela tá fechada. Irmã, já se trocou? Deixa eu dar uma molhadinha aqui. Não, mas eu não vou mostrar a câmera pra você. Não, eu não me troquei. Tá bom, eu vou deixar a câmera aqui ó, e eu vou perguntar pra gente, calma aí um minutinho. Irmã, agora eu tô sem a câmera. É porque eu tranquei a câmera. Irmã, temos que trocar não. Irmã, eu não me troco. Não tá, não tá, eu não consigo, tá bom? Irmã, não é desse lado não. Gente, ela tá colocando a calça aqui, ela não vai demorar não, tá bom gente? E aí, gente, eu já disse pra vocês, a minha irmã já tá se trocando lá. Gente, calma que meu calça tá meio que uma bagunça. Vou comer aqui. Ela chegou, olha só, gente, segura aqui um pouquinho a câmera que eu vou levar. Gente, eu vou mostrar pra vocês o meu look, tá? Olha aqui no espelho. Olha. Eu tô com uma... Olha, olha aqui no espelho. Atravessando em todo o ano. Olha, gente, é porque... Assim, se a minha irmã vai... É porque você tá fazendo uma baguncinha, mas... Aí eu já tô arrumando, só tem uma bagunça aqui... Gente, sabe por que a gente não vai gravar muito?